Mas aonde o senhor quer ir? Eu de preferência quero ir na cidade No meu barraco Não sobrou nem para fazer um lanchinho para os gatos Já não falam nem de mim Sim Estou tendo necessidade sim de ir para a cidade Para ver se eu compro alguma coisinha lá Entra aí que a gente vai conversando Consegue subir? Pode entrar Não consigo, estou ficando meio velho Como que é o nome do senhor? Meu nome é Helio de Oliveira Ortega Mas como assim levaram as suas coisas que o senhor estava falando? Oh menino, para falar a verdade Eu não sei como que levaram porque eu não estava ainda Ah, roubaram o senhor? É, 100% 100% Primeiro vieram buscar Levaram Aí dessa vez agora Dessa vez levaram as comprinhas que eu não estou falando tudo E não levaram mais alguma coisinha porque está trancado em outra compra Ah, mas vieram roubar a compra, a sua comida? Em torno de 800, 900 reais Nossa Eu, o sobrinho, o sobrinho deve ter a quantia que eu comprei sábado Ah Em torno de 500 reais Tinha gastado 470 Aí eu tinha esquecido da ração dos gatinhos e fui lá e peguei E aí em casa no mínimo, no mínimo eu tinha 300 conto Então vai ser de 800, 800 e pouco a 900 reais E além do mais o botijão de gás cheinho Eu comecei no início de janeiro agora Ah Mas eu uso pouco gás, eu não uso muito Achei o botijão Roubaram o botijão e roubaram a comida sua? Essa é a comida que eu estou falando Nossa Nem bala Falar em bala, sobrou umas duas, três Que estava fora do pacote E outra que eu tinha no bolso mesmo Que eu trouxe da cidade ontem, ontem, uma noite E... E o senhor vai pela cidade por essa estrada Que vem a mãe ali, cara, essa estrada? Por essa estrada Se chover não tem nem como Caramba É A peça já viu como que é E falar em chuva, ó menino, tem uma nuvem bonita ali, ó É, vai chover, cara Eu quero Eu quero que dê uma chuvadinha assim Eu tenho uns pés de feijão ali Qual o senhor mora ali perto? Como? O senhor mora ali perto? Da onde o senhor estava? Não Não Fala aqui 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 no Casarão ali Aqui No Casarão quase abandonado, né? Qual o senhor mora ali? Hã? O senhor mora ali então? Eu moro aqui Aonde eu Ah Você deu carona pra mim agora? Ah, o senhor mora ali então Caramba Aqui Entendi É, é Fábio? O meu é Thiago O seu é Fernando 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 O senhor é Thiago O senhor é Thiago O senhor é Fernando Na minha opinião não sei o que eu vou arrumar aí Porque ali não tem uma segurança total, né? Entendi A polícia já veio aí? Já é a segunda vez que eles aprontam Pode apontar na terceira também É, mas o senhor tem que tomar cuidado A pessoa assim, entra com o senhor lá dentro? Eu uso o livro, mas eu não faço mal nenhum para o povo Será que além de levar as coisas eles vão querer fazer mal com a gente ainda, né? Mas como o nosso mundo está tão elevado aí Pode acontecer sim Eu tenho sinceramente e eu já fiquei com medo de ficar sozinho aí Ah, o senhor mora sozinho ali Aqui sim Ah E eu e Deus Nossa É complicado, hein? Vai É tão É tão complicado Eu estou pensando O que eu vou fazer Mas eu vou conversar com o Geraldo Tem outro irmão Que ele é Estroido, né? Sim Ele... Eu tenho estudo igual a vocês Às vezes mais Ele... Sim E... Porque ele vai falar Você não vai poder sair de casa Eu falei Eu vou ter que deixar Um... Um pitbull lá na porta Porque... Porque... É... Eu preciso sair Estou levando um pouco do medicamento aqui Ah, o senhor toma medicamento? Estou levando um pouquinho sim Mas... Mas... É provável que meu irmão venha Aí eu venho pegar... O... Os calçados aí E... Calçado assim... Calçado de borracha para lá na beira de... E... Que aí na cidade também fizeram um meio... Um meio... Uma meia catança E... E eu estou... Sem saber... Aonde que eu vou... E... E... Estou com dó de deixar aqui Estou com dó Entendi Mas... De qualquer jeito Pelo menos uma vez por mês Eu tenho que vir na cidade Por intermédio de médicos Eu estou no medicamento controlado E... Tem que vir Pelo menos uma vez na cidade, né? Sim A comprinha... Não seria tão... Assim... Porque a comprinha é esse sobrinho que... É... Eu pedi... A... Não foi para vocês Foi para outra pessoa É... Ajuda? Para ver se... Se ligavam para mim Ou para aqueles outros colegas que passaram lá É... É só eu mandar a relação Então... Ele coloca no carro e traz para mim Ah... De... Quanto as compras, né? Aham... Mas... Sobre o medicamento... Não... A gente tem que... Se apresentar para o médico Porque a gente está Mas é remédio do que que o senhor toma? Por quê? Eu tomo... Calmante Ah, calmante Antidepressivo E... E... Depressão Ah... E tomo... Vitamina Entendi A gente grava vídeo A gente está até gravando aqui A gente grava vídeo Hum... Tem um canal do Youtube Só que a gente vai em lugares assombrados Casas assombradas Ah... Sim... É... Então as vezes lá onde eu moro, rapaz É mesmo? Tem um barulho meio bravo lá, mas... Aqui... Hoje para... 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 Para vir e com medo da chuva Eu vou ver se eu pego uma carona aí É... o nosso criador né, diminuiu bastante, não sei se animais pequenos, podia um dia ir lá na sua casa lá, nós temos os aparelhos, podia passar os aparelhos lá, se o senhor quisesse, deixa eu resolver esse negócio aí, sim, sim, não, tranquilo, a gente já tem problemas né, e depois de uma dessas a gente fica mais nervoso, e a gente já é, aonde que eu vou, vocês já almoçaram? Não, mas já almoçou? Já? Já Eu vou ali do sobrinho Pra cá? Mas é pra cá? É Entendi Eu vou lá no segundo Rapaz, é complicado essas coisas hein cara, roubaram o senhor então É aqui ó Onde? Por aqui? É, aqui que é o supermercado do meu sobrinho Ah, é o supermercado Aí eu vou entrar em contato com todos eles, ele que entra em contato né? Sim Porque o meu telefone tá interditado, o negócio das pinguinhas, eu esqueci o telefone por aí, por aí aonde nós tavam tomando as pinguinhas, esqueci, de alguma coisa lá, óculos também, E o colega levou pra fazenda, ainda bem que ele trouxe, mas ele mexeu com o chip, não sei o que ele quis pôr, Mas se entrou o dinheirinho, eu vou lá que eu passei no... aonde... faz conserto né? Sim Aí a menina falou, você vai no... seria bom você ir lá no antinho viu? É... resolver esse problema aí, porque... é uma coisa meio assim... mexeram Agora a gente vai mexer, Davi não deu certo, não tá tão certo Falei, tá bom Frô, Deus abençoa quanto é o trabalho Não, trabalho não é nada, porque eu não fiz nada, simplesmente eu olhei E eu vou ver se ele... e esqueci de pôr bateria nele Ah, esqueci Eles dão um jeito aqui pra gente, né? Sim Eu esqueci de pôr bateria E aquele que vai estar sem bateria Então... é simplesinho É só pra gente, por causa de... Essa cidade... Um ciricutico lá na... no meio do mato lá sozinho, né? Sim É... a pessoa... socorrer a gente É... uma pessoa da saúde, ou seja... Esse... Ah, tem um acelerzinho É simplesinho Ah, mas dá pra... dá pra usar assim Dá sim Eu não sei porque que ele foi mexer E é só o parente do mercado aqui? Esse... esse é só o sobrinho Ah, ok Tem uma garotinha, já formada, né? Sim Formada assim Não sei nem qual zona ela tem, mas... E... os dois mais velhos que é pai e... O pai trabalha no escritório, né? E a mãe ajuda ela na frente E tem um dos empregadinhos que ajuda eles Entendi Beleza Ah, beleza então E o carretão Ó... Eu só vou passar aqui no sobrinho Eu fico nervoso É por isso que eu vivi de... Outro dia eu fiquei quarenta e oito dias sem vir na cidade E só por aqui, tá? Faltando remédio Só por aqui, catando milho É por isso que o meu serviço tá... tá... tão atrasado assim A gente já também não aguenta tanto desaforo, né? Sim Já tá com... Com mais de 20 de janeiro, rapaz É bicho... É bicho feio É bicho feio É bicho feio Mas eu... Eu dou meus pega ainda Eu e o... Esse irmão Que mora no sítio Nós dois é o mais velho da família Sim Então... A gente dá os pega Mas eu venho pra cidade Eu vou atrás dessas coisas Eu... Fico... Já começo a tremer É... Já dá vontade de tomar uma branquinha Porque... Parece que ela persegue a gente Na hora dos nervosos, né? É... E... Acontece isso Mas em nome de Jesus Foi um prazer Foi um prazer conhecer o Senhor E conhecê-lo Vocês... Prazer nosso E... Vocês vão com Deus Amém Senhor, fica com Deus também Sim Eu entro em contato Se eu não entrar com o meu telefone Tem... Tem... Vários telefones Aí... Eu tenho que ser aqui da cidade, né? Sim Porque... Lá do sítio Lá do sítio Onde eu vou Quero ir pescar Não pega Tá Aqui na cidade Só se for... Um telefone muito especial Sim É... Um da torre, né? Sim Um da torre Não, mas beleza então Fica com Deus, tá? Vai com Deus Em nome de Jesus Eu... Pergunto E... Quanto é o trabalho da carona? Não é nada não Vai com Deus Boa sorte pro Senhor Amém Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau